Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho, tá? Olha só, a Ed vai colocar pra vocês esse vídeo para que vocês tenham a reposição da aula de português 145 do dia 13 do 11, tá bom? Então, não se esqueça, reposição da aula de português, aula 145 do dia 13 do 11, vamos lá? Então, vem pra perto da professora. Chegamos na nossa escola, cantamos com alegria, saudamos os coleguinhas, boa tarde, boa tarde. Depois, ao entrar na sala, cantamos com alegria, saudamos a professora Ed, boa tarde, boa tarde. Quem sabe falar com a Ed, que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, cantemos feliz a canção do dia, hoje é sexta-feira, dia de alegria. Quem sabe falar com a Ed, como é que tá o tempo hoje? O tempo hoje está indo nublado, ensolarado ou chuvoso? Então, quero que vocês me digam como está o tempo, tá? A janelinha fecha, quando está chovendo A janelinha abre, se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá O passarinho dorme Quando está chovendo O passarinho voa Se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Qual musiquinha vocês querem cantar? De abóbora vai melão De melão vai melancia De abóbora vai melão De melão vai melancia Faz doce, cinha, faz doce, cinha Faz doce de cocadinha Faz doce, cinha, faz doce, cinha Faz doce de cocadinha Quem quiser aprender a dançar Vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar Vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha Vamos cantar do Ai, bota aqui Ai, bota aqui, ai, bota aqui O seu pezinho O seu pezinho bem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota aqui O seu pezinho O seu pezinho bem juntinho com o meu E depois não vai dizer Ei, que você se arrependeu Ei, depois não vai dizer Ei, que você se arrependeu Vamos, elefante? Um elefante amola muita gente Dois elefantes amolam muito mais Três elefantes amolam muita gente Quatro elefantes amolam, 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 amolam muito mais Cinco elefantes amolam muita gente Seis elefantes amolam, 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 amolam muito mais Sete elefantes amolam, 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 amolam muito mais Oito elefantes amolam, 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 amolam muito mais Nove elefantes amolam muita gente Dez elefantes amolam, 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 amolam muito mais Ah, vamos lá Samba, samba, lelê, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava É de uma boa lambada Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lalá Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lalá Ah, da estrelinha Vejo à noite uma estrelinha No céu piscando, piscando Mamãe disse que ela de longe Pisca, pisca, é me chamando Quando eu crescer Quando eu crescer Meu papai vai comprar um avião Vou te buscar Vou te buscar Minha estrelinha na palma da mão Do jacaré O jacaré foi passear lá na lagoa O jacaré foi passear lá na lagoa E vai por ali E volta por aqui E vai por ali E volta por aqui De repente Apareceu um peixinho Abriu a boquinha Mostrou os dentinhos Nhaque Não comeu o peixinho Nhaque Não comeu o peixinho Nhaque Comeu o peixinho Mastigou bem mastigadinho E fez mal O jacaré foi pro hospital Tomar sorrisal Então agora, meus amores Vamos lá fazer a nossa oração? Então vamos lá Papai do céu Abençoai os nossos trabalhinhos Divino Espírito Santo Iluminai a nossa cabecinha Amém Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Olha só Nós vamos relembrar As vogais Então que letrinha é esta? É a vogal A E essa vogal qual que é? É E essa vogal aqui É a vogal I E essa vogal É a vogal O Então este aqui É o dado das vogais Então vamos lá fazer a nossa atividade Brincando eu aprendo Você conhece estas letras? Hein? As letras que a Ed apresentou agora para vocês São as vogais Cubra as vogais com lápis de cor Então a Ed colocou as letrinhas aí do alfabeto E aonde vocês encontrarem as vogais Que são a letrinha A A letra E A letra I A letra O E a letra U Essas são as vogais Vocês irão pintar Passar o lápis por cima do pontilhado E depois irão pintar O lugar onde elas estão Aí vocês podem colorir A nossa cobrinha Os passarinhos As flores E as folhas Que estão aí bem bonito Caprichem, tá bom? E agora nós iremos para o nosso quadro Agora escreva as letras que faltarem nos quadros abaixo No primeiro quadro aí Que está na horizontal A Ed colocou a letra A E I O U Elas estão na sequência, tá? Aí embaixo tem uns quadrinhos para cada letrinha Só que alguns quadrinhos estão faltando algumas letrinhas E vocês irão adivinhar aí Quais são essas letrinhas que estão faltando Irão preencher as letrinhas que estão faltando aí neste quadrinho abaixo, tá? Espero que vocês tenham gostado muito da nossa atividade, né? E de ter que aprender mais, né? E conhecer mais aí as letrinhas aí Fixar bastante, né? As letras do alfabeto e agora as vogais, tá? Para que nós podemos chegar cracks lá no primeiro período, tá? Um beijo grande Um abraço mais que apertado Fiquem com Deus E bom final de semana Olha só Não se esqueçam de se cuidarem, viu meus amores? É muito importante para que todos nós Conscientizamos, né? Dessa pandemia Não está no momento de sair De passear, de divertir De encontrar os amigos, né? E tem gente que está fazendo isso E se não está fazendo o uso correto Da higienização e da máscara É muito importante Que todos nós nos cuidamos, tá? Então, beijo, beijo, beijo Não se esqueçam jamais Que a Ed ama muito vocês E que vocês moram aqui dentro do meu coração Bye, bye Fiquem com Deus Que Deus abençoe todos